Aí pintou a oportunidade de abrir uma esquininha até um pouco, assim, estruturalmente mais adequada, já estava pronto, que é onde é o Kiodai, antes era o Bacilusa, o Bacilusa era de um grande amigo meu, o João Belim, ele me ofereceu. Era um restaurante montado que ia fechar. Então ele me passou, me passou o ponto lá, né? Então aí nós fizemos as adequações, né? Porque a gente lá tinha show, era só um bar. E eu falo pra trabalhar com peixe, você tem que adaptar, porque você tem que ter todo o aparato lá de refrigeração, essas coisas, pra que você tenha a qualidade ali na entrega dos produtos. E aí foi essa vontade de voltar pra esquininha, né? De essa coisa do boteco, da calçada, coisa que eu gosto, de muitos ribeirão-pretanos gostam. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto! Tchau, tchau.